Conheça as vantagens do nosso serviço de rastreamento com assistência automotiva. Com assistência 24 horas, além do rastreamento veicular, você passa a usufruir de um conjunto de serviços exclusivos. Reboque por pano e seca, ou em caso de defeitos em geral. Reboque em caso de acidente ou pneu furado. Serviços de chaveiro. Diferenciais. Acompanhamento do seu veículo em tempo real via celular, tablet ou computador. Bloqueio do veículo à distância. Reboque por pano e seca. Defeitos em geral, em caso de acidente ou pneu furado. Seca virtual. Botão de pânico. Alerta ignição. Serviços de chaveiro. Atendimento 24 horas por dia. Serviço disponível para todo o território nacional. Corpos, rastreamento e telemetria veicular.